E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, vocês não vão acreditar onde é que eu tô, mano. O Pete te convidou pra vir almoçar aqui na casa da bruxa, eu cheguei aqui. Só que ele não tá, velho. Ele não tá aí, daí eu vou mostrar a casa pra vocês, beleza? Olha aí, aí tá o barquinho à vela. Olha aí o casão no meio do mato, cara. Pensa. Ô, e diz que essa casa, essa casa aqui era mal-assombrada, né, cara? Essa casa aí, pro cara entrar sozinho, ó, já tem uma foda, foda demais. Aí, ó, aqui é o quintal dela, olha lá a passagem secreta. Mano, ali diz que ninguém subiu ali naquela porta ali em cima, cara. Diz que ali é o lugar secreto da casa, tá ligado? Bah, mano, já me cago todo ficar aí sozinho, né? Onde é que tá o Pete, será? Ai, falou pra vir aí e não tá aí. Olha aí, truque. Dá pra nós invadir a casa, na real, né? Se vocês deixarem muito like nesse vídeo, a gente invade essa casa aí. Hã? O que vocês acham? Olha a panela da bruxa. Essa casa aqui é bem louca, galera. Galera pedindo nos comentários, né, então nós vamos filmar. Aqui mora o Pietro. Olha aí, galera. Massa o pico, né? Olha aí. E aqui morava a bruxa, mano, nas histórias das antigas, tá ligado? Morava uma bruxa e dominava o pico aqui nos conventos. Oh, era uma loucura. Tempo das guerras. Oh, tem... Tem umas escritas aqui na lareira, tá ligado? Tem umas escritas aqui na lareira, ó. Se vocês quiserem, a gente faz um vídeo invadindo a casa da bruxa. Não vou tentar entrar porque... Eu me cago todo, né? Mas se não... Vou esperar o Pete chegar aí. E é isso aí, galera. Valeu, mais um vídeo aí pra vocês. Com uma mil inscritos, beleza? Precisamos de mil inscritos. Uh, é nóis. Valeu. Tchau.